Professor de mesa, professor Gunnar Bendix, da Universidade de Marquesi, responsável, entre outras coisas, pela implantação dos testes da TV digital no Brasil desde os anos 90 e que culminou nos testes finais de indicação do modelo japonês, modificado pelo modelo que hoje nós temos, Nipo brasileiro, e também responsável pelos testes de rádio digital que agora também estão prestes a ser decididos pelo Ministério das Comunicações. Meu nome é André Barbosa, sou assessor da Casa Civil da Presidência da República, responsável pelo projeto de TV digital no Brasil. O que nós vamos apresentar para vocês é, na verdade, a tentativa de mostrar o que nós já estamos fazendo de maneira, na América Latina e na África principalmente, de que a TV digital não é simplesmente a melhoria do sinal de áudio e vídeo. Ela é muito mais do que isso. A escolha que o Brasil fez, na medida em que ele desenvolveu uma série de quesitos e pressupostos, traz o estándar brasileiro para um outro nível de oferta, que não é simplesmente a competição do sistema DVB europeu ou o próprio ISDB originalmente apresentado na Europa. E, na sequência, o professor Gurnan vai apresentar exatamente a proposta que está sendo feita agora pelo governo brasileiro e pela empresa brasileira de comunicações de uso da televisão digital, sob o ponto de vista social e de inclusão digital. Bom, inicialmente, bem rápido, eu vou dizer para vocês que nós temos alguns programas de inclusão digital que o governo está fazendo. O primeiro deles, acho que já é de conhecimento de vocês, chama-se Banda Larga nas Escolas. É um projeto importante porque, agora, ao final de 2010, nós vamos ter 65 mil escolas brasileiras, ou seja, 100% das escolas urbanas brasileiras, conectá-las a uma velocidade de 1 mega, eu sei fazer nenhuma alusão a absolutamente nada. Hoje eu vi no jornal uma tentativa de um projeto, de uma empresa que, inclusive, é patrocinadora desse evento aqui, oferecendo para São Paulo uma proposta de banda larga barata a uma velocidade de 256K. Quer dizer, a minha pergunta é, apesar de todo o esforço, apesar de a gente ter que aplaudir as iniciativas que vão no sentido de oferecer banda larga barata, se a mera banda larga barata é suficiente para fazer frente às necessidades de consumo. Porque o tráfego de 256K, realmente, a gente sabe, é insuficiente, por exemplo, para que a gente baixe audiovisual sem muitas características complexas de interface gráfica e outras questões que demandariam tráfego maior. Por isso, a gente trabalha modestamente com 1 mega, sabendo que você não consegue, em Londres, comercialmente, comprar de nenhuma operadora serviços abaixo de 8 mega. Que o Japão já chega a oferecer comercialmente 1 giga de velocidade. Então, quer dizer, a diferença é uma diferença brutal. Então, numa política pública, é necessário que a gente perceba o que oferecer, de que maneira oferecer custos de sustentabilidade, mas saber que deve estar ligado a projetos de usabilidade imediata e pontual para resolver questões, por exemplo, como da educação. Mais do que o link das 65 mil escolas, que, inclusive, é feita pela troca de obrigações das operadoras, que tinham obrigação de montar um posto de voz para cada 100 habitantes, nós trocamos essa obrigação e colocamos pontos no qual você coloca hoje a multimídia e esses pontos estão nas escolas. Essa foi a modificação da regra que foi feita em 2008. O prazo final para 65 mil escolas é dezembro de 2010, que é quando o presidente Lula sai do governo e as escolas até agora capacitadas, até o final do ano, já estamos em 43.192 escolas conectadas. Nós temos um projeto muito interessante também de avaliação de tráfego, feito pelo Ministério do Planejamento, em software livre, chamado COCAR, que já está sendo utilizado, com o mainframe utilizado exatamente com o projeto dos modems que estão sendo oferecidos pelas operadoras. Tudo isso nesse jogo de oferta de troca de obrigações. E o MEC fica com a responsabilidade de apresentar os laboratórios e licitar os laboratórios, coisa que já fez. Então, essas escolas, além da conexão em um mega e esse modem ligado na ponta, tem também os laboratórios e a capacitação dos professores. São 150 milhões de reais dados para que a gente possa ter esse projeto de capacitação das escolas. Esse é um dos projetos de inclusão digital. Além de tudo, vocês sabem dos projetos de telecentro, hoje são 5.600 no país, a gente está licitando agora mais 15 mil, a partir de fevereiro de 2010. Também com essa capacidade de compra de equipamentos e treinamento de professores. Mas aí tem um aspecto importante, nós estamos brigando seriamente para que a gente regularize as lan houses, estabeleça um projeto com lan houses, eu vi lá na frente o pessoal discutindo esse assunto e acho muito importante, porque a lan house se mostrou, e não só no Brasil, mas na América Latina inteira, como um centro irradiador e difusor dessa informação digital e desse encontro da população carente e necessitada de se digitalizar, sem amarras, sem limites. Coisa que o telecentro, até por ter um mote educativo, ter um mote mais voltado para a formação profissional, ele acaba limitando o uso e isso afasta o jovem e o jovem quer ter liberdade que se coaduna com a própria característica da internet, se coaduna com a própria liberdade da rede, que é você poder ter acesso àquilo que você deseja. É evidente que você tem que regulamentar algumas questões, como a questão do cybercrime, a questão da pornografia, a questão da pedofilia, questões que todos nós entendemos de maneira unânime como questões que são possíveis de serem classificadas como excludentes desse projeto. Mas de outra forma, você também não deve limitar o uso, permitindo que as pessoas possam ter liberdade nessa relação com o equipamento. Então as lan houses também estão sendo incluídas num projeto que está ficando pronto agora pelo MCT, para regularização e para inclusão dessas lan houses dentro do projeto de inclusão digital. O Plano Nacional de Banda Larga, que está aí nos jornais, todas as pessoas estão discutindo, nós temos reuniões essa semana que vem em Brasília, o presidente Lula deve estar decidindo alguma coisa sobre essa questão até meados de fevereiro. É um projeto para 2014, a ideia é que se ofereça a preço bem barato, com a utilização de uma rede pública, de um backbone público e um backhaul público, o acesso aos serviços públicos, principalmente a áreas onde não há interesse econômico das operadoras em chegar. Então, e depois o compartilhamento em outras áreas com as próprias operadoras, tudo isso está sendo discutido, os detalhes estão sendo discutidos, para que a gente tenha um projeto barato, acessível, universal e com tráfego de velocidade importante, porque não adianta, repito, apresentar projetos de custo barato sem velocidade. E, exatamente o tema de hoje, que é, para alguns, uma surpresa, que a televisão possa ser incluída com uma inclusão digital, os textos que a gente vê na universidade, ou mesmo nos órgãos especializados, sempre entenderam a televisão como um veículo de um para todos, e um veículo que tinha as limitações tecnológicas, que vieram ser quebradas exatamente pela rede mundial e pelo processo interativo. E a gente, a resposta disso é que, com a digitalização da televisão, a televisão passa a ser um veículo também dentro de uma plataforma digital que permite a capacidade de interação com o público, mesmo que de forma diferenciada, porque ela não perde uma das suas características, que é a simultaneidade. Então, a primeira questão a ser dito foi que nós colocamos um standard, que é um neologismo da palavra standard, e o STB é para um projeto japonês, para NIPO brasileiro, que caracterizou-se pelo Decreto 5.820, em quatro questões fundamentais. Alta definição, e nós colocamos alta definição, porque não é possível, no mundo que já está sendo oferecido hoje, televisão em 3D pela ABC americana, 16 programas na televisão aberta americana, agora estão em alta definição em 3D. São 16 programas por mês, que a ABC está apresentando em 3D. Significa que tem gente comprando televisores em 3D, que as pessoas estão usando 3D, que é uma tecnologia nova de transmissão de sinal, e que, eu nem vou dizer do avatar e dessas questões, está mudando totalmente também a visão de se ver cinema, mas também de se ver televisão. E a questão da portabilidade e mobilidade, que o nosso sistema permite, de maneira gratuita, diferenciado dos projetos europeu e americano, que você teria, por exemplo, no caso europeu e americano, nem oferece isso, mas o europeu permite a possibilidade de você fazer de maneira paga, porque os europeus estão ligados, evidentemente, à sua televisão digital, às operadoras de telefone, e ligados ao futuro, o IPTV. Aí tem uma questão importante, nada contra essa dimensão do IPTV, porque vai para o IPTV mesmo, o audiovisual vai para o IPTV, todos nós sabemos. O problema é saber se o IPTV será gratuito ou será pago. As questões fundamentais, eu vou abrir perguntas depois, porque a apresentação dele é maior do que a minha, então estou correndo exatamente para te abrir. Se você puder anotar, precisa perguntar. Beleza. Desculpa, mas é por causa do nosso tempo aqui. A questão da mobilidade, fundamental também, porque todos os handsets agora estão cada vez mais sendo objeto de interesse de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de produto, exatamente porque se tem o conceito de que tudo será concentrado de uma maneira portátil, equipamentos compactos e já é essa a realidade. E a interatividade, que é um fato novo. A interatividade, a gente pode considerar como a necessidade de um canal de retorno para proporcionar a interação do telespectador com a programação rádio difundida. Ou seja, eu tenho uma programação, essa programação está sendo exibida, porque é o que hoje acontece na televisão, e eu não posso interagir com ela. Eu teria que ter um canal de retorno. O nosso sistema padronizou normas que permitem todos os tipos de conexão, qualquer uma. Mas nós não estamos aqui elaborando questões em cima de tecnologia paga, por isso do IPTV. Por isso que a gente quer imaginar uma televisão aberta, gratuita, em rede de broadcasting, interativa, para ficar ao lado da oferta de sistemas de banda larga com IPTV pagos. Porque é esse o caminho. As concessões públicas de telecomunicações do Brasil, e parece que a banda larga passa a ser o objeto também dessa discussão, vai caminhar no sentido de que você tenha grandes espaços de oferta ligados a ofertas privadas. Então, essas ofertas privadas vão ser objeto de lucro, objeto de cobrança, e, portanto, não serão objetos gratuitos. Nós estamos trabalhando para que a gente tenha redes públicas, para trazer a gratuidade, e até para ter o canal de retorno dentro desse plano de banda larga, também para a TV digital pública. Mas, hoje, o que se tem por aí é um projeto de procurar tornar pago os projetos que hoje migram na Europa, de maneira muito veloz, da televisão aberta para o IPTV e para os sistemas de televisão paga, por satélite ou por assinatura, para virar IPTV. Então, essa é uma questão que a gente poder decidir também o que a gente quer nesses países que estão abaixo do Equador, e que são países que recebem o fluxo de programação de conteúdos muito forte da indústria cultural do Hemisfério Norte, que precisa reagir com a produção de conteúdos independentes, precisa ter espaços para isso. Então, tudo isso está junto de um grande projeto, no qual televisão nesses países da África, da América do Sul, não é a mesma coisa que na Europa, nos Estados Unidos, que tem banda larga. Nós queremos fazer com que essa intersecção, até que nós tenhamos um programa de banda larga público, barato e que seja possível de ser trabalhado no sentido de receber tráfegos que permitam que as pessoas possam ter educação à distância, acompanhar serviços públicos e mesmo entretenimento. E, por outro lado, você ter também uma rede de broadcasting que permita a interatividade já pronta, com as redes já prontas, e, portanto, sendo pontual, podendo incluir gerações que estariam fora da geração digitalizada, se tivesse que esperar pela banda larga, principalmente na África. Esse é o plano brasileiro, é por isso que a televisão digital brasileira foi aceita, para surpresa de todos, na Argentina, no Peru, no Chile, na Venezuela, está sendo aceita em Cuba, no Equador e agora na África, através da SADEC, dos países setentranais, como África do Sul, Zimbabue, Malaui, Moçambique, Angola, Zâmbia, Zaire e Tanzânia, que são os países que fazem parte dessa região africana. Porque há necessidade de investimentos de banda larga, serão feitos, como no Brasil, porém você não pode deixar esse grande contingente populacional sem digitalizar, tendo à sua mão estruturas de televisão analógicas já existentes e a necessidade de você ter equipamentos baratos, produção de conteúdos multiplataforma e a possibilidade de usar a televisão para oferecer produtos interativos. Então, na verdade, a nossa televisão, o nosso modelo, ele permite essa conexão com qualquer tipo de tecnologia e mesmo, nós estamos estudando agora, a possibilidade de você usar a tecnologia na própria banda, usando a faixa de 700, abaixo de 1 giga, 700 megahertz, usando o IMAX para canal de retorno gratuito na própria banda rádio difundida. Também é um estudo que está sendo feito pelos professores, exatamente para oferecer essa possibilidade. É evidente que tudo isso está baseado no esforço para oferecer toda essa possibilidade através de uma tecnologia que é um conjunto de softwares, que se chama Middleware e que permite essa possibilidade. Os middleware são, como vocês sabem, esse conjunto de softwares que interpretam códigos de linguagem para que esses códigos possam ser absorvidos na tela de recepção e serem entendidos como signos e transformados em signos televisivos ou de som audiovisuais pela população através das telas, dos displays ou mesmo dos alto-falantes. O conjunto de softwares integrados, que permite a leitura e interpretação de códigos variados, recebidos e que comporam os signos observados na tela do televisor ou do display de qualquer equipamento. O middleware brasileiro é diferente dos outros, porque ele soma a capacidade de interpretação de linguagem de script com a possibilidade da linguagem de interface gráfica. Então, essa possibilidade que no Japão e na Europa e nos Estados Unidos foi trabalhada de maneira separada, no nosso nível foi pensada de maneira conjunta. Então, nós temos a possibilidade de oferecer, por exemplo, programas de e-govern, programas de telemedicina, empregabilidade, e-govern, tudo isso através da televisão, com a capacidade que você tem hoje com mais velocidade, inclusive hoje, e com mais taxa de absorção do que a própria internet. Então, essa possibilidade existe, se imaginar um país como o nosso, que tem 96% de domicílios com TV, as pessoas ainda só têm 18% de acesso à internet, dados do CGI, que eu sou conselheiro, inclusive. A oferta em todo o país deve crescer com os nossos projetos, mas não o suficiente para deixar uma geração inteira de fora. Não podemos deixar isso acontecer. E a televisão interativa pode ser a solução. A televisão interativa tem algumas vantagens. A facilidade de uso, porque as pessoas sabem trabalhar, ainda mais estou falando aqui, no ambiente em que as pessoas respiram, amam o espaço informatizado, dominam, porque são praticamente, eu não posso dizer que todos, mas eu não posso me incluir, mas são ativos digitais, pessoas que nasceram já sobre a edge da internet, mas grande contingente da população não tem esse acesso, e grande propaganda da população tem dificuldade de utilizar os computadores, até os celulares, para ser um pouco mais explícito e mais simples. Então, a televisão tem a grande facilidade da usabilidade, através do controle remoto, para que as pessoas possam ter acesso a essa questão interativa de maneira mais fácil, mais simples. Então, essa também é uma questão democrática, e uma questão de você entender, até ter um pouco de consideração com a capacidade intelectual, e com a educação das pessoas, para a formação e melhoria na qualidade de vida da população que não teve acesso a novas tecnologias. Você vai poder produzir programas para todos os tipos de plataforma, porque a televisão, hoje, não se esqueçam, é o grande celeiro de formação audiovisual. As programações e os produtos audiovisuais de conteúdo estão hoje baseados ainda no grande investimento da tela, das produções de tela, conhecimento de linguagem. E isso está crescendo bastante com as linguagens agora ligadas à internet. Então, a soma dessas duas linguagens vai permitir linguagens multiplataforma, não só para valorizar mais a qualidade do audiovisual na internet, para os celulares, para a telinha pequena e os handsets. A estratégia da televisão interativa, eu já estou terminando, ela se baseia em três questões fundamentais. Primeiro, a criação de um vértice, que se chama Criação dos Centros de Excelência de Conteúdos. O Brasil apresentou em El Salvador, em 2007, a possibilidade de criar em cada país da América Latina um centro virtual de excelência para receber recursos, para fomentar, junto às universidades, junto ao terceiro setor, a possibilidade de criar centro de produção com o nosso líder, que se chama Ginga. Esse produto está nos acordos que nós fizemos com cada país da América do Sul, vamos fazer com a África, de passar as tecnologias para eles, para que a gente possa produzir produtos públicos, sejam eles educação à distância, marcar consultas através do SUS, segundo os diagnósticos. Você imagina, do interior do Piauí, por exemplo, uma senhora tem que pegar um caminhãozinho para ir na cidade maior, para poder marcar uma consulta, essa consulta ser marcada daqui a três meses, aí ela voltar para a casa dela, esperar três meses, ir lá, e aí chegar lá e o médico não foi. Quer dizer, isso é o dia a dia do brasileiro, do interior brasileiro. Então, até as comunicações, e principalmente a interatividade pela televisão, pode ajudar bastante essas pessoas a ter uma condição de vida muito melhor, na medida em que ela marca na própria televisão, e se ela não souber, o netinho dela ensina para ela, abrir a tela, clicar no objeto clicável, através do controle remoto, e ela marcar a especialidade que ela precisa, ter isso marcado, isso vai direto, estar ligado ao centro de recepção de transmissão, seja por que tecnologia for, para que o SUS possa marcar a consulta dela e ela ir até lá. Mais do que isso, o segundo diagnóstico, por exemplo, falta de médicos do interior do Brasil, as pessoas podem ter um canal específico, que é o que a TV Pública vai oferecer, para que seja ligado a centros de saúde, para que o médico local possa enviar o diagnóstico de uma pessoa para o hospital imediatamente, em real time, não pela internet, porque a dificuldade que você tem ainda de acesso de banda larga, mas pela televisão, para que elas possam ver um retorno imediato, e vocês façam isso. No futuro, essa conexão vai acontecer com a televisão e com a internet. As duas coisas vão estar ligadas. É um absurdo imaginar, como você já imaginou no passado, que tecnologias matam as outras, tecnologias compartilham com as outras. O rádio compartilhou com a televisão, a televisão compartilha com a internet, e o que virá no futuro, irá compartilhar, seja a internet ponto 3, internet, sei lá, assuntos que virão aí, compartilharão com a internet que nós conhecemos hoje. Cada uma tem uma especificidade, assim como o rádio, hoje, relegado ao segundo plano, pelo interesse, hoje, apenas de se ouvir notícia e música, se esquece da linguagem sonora e a formação das crianças pela informação que se capta pelo som, que é imbatível e é impossível de você trocar por outra. Quer dizer, o fato de ela ver o visual, o fato de ela ver o desenho animado, as cores, é excelente para a formação intelectual. Porém, mais importante, é a capacidade que tem a questão do sonora de completar a informação que a criança está produzindo, que ela precisa exatamente criar uma história de vida, essa história de vida está acontecendo e ela reconhece o mundo através disso e através daquilo que ela escuta. Então, entender o som como algo ultrapassado é uma visão pequena do que cada capacidade tecnológica pode ter. Então, essas comparações são comparações pequenas, não são comparações de entendimento, de convivência e compartilhamento de tecnologias. A outra questão, além dos centros de formação para conteúdos, que nós precisamos criar conteúdos, precisamos trabalhar conteúdos modulares para se aproximar da multiplataforma que é hoje o conteúdo da internet, da televisão, no qual convivam na tela informações de áudio, vídeo e dados e através desse centro nós vamos treinar pessoas para modificar essa nova televisão, essa televisão que não é simplesmente a melhoria da imagem, melhoria do som com a capacidade também de indução de equipamentos baratos, porque não adianta nada você ter tudo isso e não o cara chegar na loja e custar 500 reais um setor box. Ele tem que ter um equipamento barato, um equipamento que possa ser acessível a ele, para ele botar na casa dele, ligar na televisão dele que ele tem hoje, analógica, de tubo, tubo catódico e poder ligar lá, botar, mesmo que ele não tenha entrada HDMI, botar no vídeo composto e receber já o sinal de DVD e o som de CD melhorando a capacidade de recepção com interatividade, porque isso independe da capacidade de ser alta definição ou standard definition e receber interatividade e poder estar apto a receber os programas todos de governo. E a última questão fundamental que é da infraestrutura e para isso eu vou passar a palavra agora para o meu colega professor Guller que vai falar sobre a criação da rede nacional de TV digital que completa esse triângulo que é criação de conteúdo, centros de laboratórios de conteúdo, por outro lado barateamento de custos e a infraestrutura sem a qual nós não podemos ter esse projeto. Muito obrigado. Obrigado André, muito obrigado e pela oportunidade de poder apresentar. Essa é uma proposta de complementaridade, mas é um projeto em que a empresa Brasil de comunicação está iniciando que é a construção da infraestrutura da rede nacional de TV pública digital. Meu nome é Guna Bediques, eu sou pesquisador-chefe do laboratório de TV digital do Mackenzie e estou acompanhando a implementação desse projeto junto ao governo para permitir a construção dessa infraestrutura. Rapidamente vou apresentar a vocês do que se compõe esse projeto e como ele se complementa com esse trabalho que vem sendo desenvolvido na TV digital. O objetivo da rede é estar presente nas cidades com mais de 100 mil habitantes inicialmente, são três canais de TV que serão transmitidos em todos esses municípios através de uma infraestrutura única no sistema brasileiro de TV digital, permitindo a multiprogramação, a interatividade e o uso das redes de frequência única, permitindo assim uma otimização do espectro e também um baixo consumo de energia elétrica. O sistema brasileiro de TV digital, ele permite o uso e o compartilhamento dos canais onde nós temos hoje um canal de radiofrequência de 6 MHz sendo transmitido, nós podemos colocar até oito canais de TV como nós assistimos hoje em um DVD. Então essa é a grande modificação que nós temos dentro da TV digital, ou seja, eu consigo juntar todos esses canais e no lugar de um eu transmitir até seis canais. É possível também, como já vem acontecendo em muitos locais, um canal de alta definição e mais um canal sendo transmitido simultaneamente com os dispositivos móveis e portáteis, o que nós chamamos aqui de transmissão OneSeg, com o mesmo conteúdo ou com conteúdos diferentes. E também é possível, por que não, é uma proposta de continuidade, como falou aqui o André, por que não, um canal de IP transmitindo pelo mesmo canal de radiofrequência. Então quando nós falamos da grande necessidade de banda, há uma procura, há uma questão, as operadoras necessitam de banda para os seus serviços, o sistema de TV digital, essa infraestrutura que está sendo construída, ela permitirá que no futuro eu substitua aqueles canais de TV por um grande tubão IP, 18 megabits por segundo. Não é 18 compartilhado onde eu tenho acesso a 10% daquela taxa de transmissão, é 18 megabits por segundo para um usuário ou para 10 milhões de usuários. é 18 megabits o conjunto que eu tenho transmitido aqui, essa quantidade de informação transmitida, seja naquele momento um acessando ou de repente 10 milhões acessando vão ter acesso a essa informação. Porém, não é o fornecimento de uma internet através do canal de TV, mas sim o que poderíamos talvez chamar de um IP casting. Essas são coisas que vocês vão desenvolver, essas são questões de futuro na qual essa infraestrutura vai permitir que esses conteúdos sejam transmitidos e aí dentro da criatividade de cada desenvolvimento que vai aparecendo, a infraestrutura pode ser utilizada e já vai estar pronto para acessar diversos dispositivos, seja notebook, navegadores, iPad, iPod ou mesmo uma TV que possa receber o sinal diretamente em Wi-Fi dessa rede transmitida. é uma rede esses canais que estão alocados entre o canal 60 e 68 e que permite assim um grande acesso a esse conteúdo todo de uma forma gratuita a toda a população. A rede como está sendo constituída hoje compõe-se de três canais, um primeiro multiplex com o canal da TV Brasil e um canal de um segmento, um segundo multiplex que acompanha os canais TV Câmara, TV Senado, TV Justiça, NBR, um terceiro multiplex que traz os canais da TV Escola, TV Professor, Canal Universidade, Canal Saúde e TV Ministério da Cultura também acompanha no ANSEG e nas capitais existe um quarto canal sendo disponibilizado que é o canal local onde são transmitidos os conteúdos do Legislativo local, Universitário, Comunitário, TV Pública Local, o TGOV que foi mencionado aqui pelo André e também o ANSEG. ou seja, esse conteúdo do TGOV nós vamos ver um pouquinho mais à frente como ele já pode ser acessado tão logo essa rede já esteja no ar. Esses quatro canais estariam disponíveis nas capitais e os outros três no início do projeto em aproximadamente 273 cidades que são atualmente as cidades que tem mais de 100 mil habitantes. Esse é o plano da rede onde nós temos aqui a subida do sinal a infraestrutura que vai levar isso ao satélite distribuir para as estações terrestres levando o sinal até o domicílio residencial. Temos aqui o exemplo de um canal de retorno que pode usar o serviço telefônico fixo comutado e também pode utilizar um sinal poderia utilizar também aqui um sinal de internet ou um outro qualquer canal de retorno para ser carregada a informação de volta. Num primeiro momento essa infraestrutura proposta esses pontos de presença eles vão ser de grande importância para que esses sinais de retorno possam voltar no sistema de banda larga ou seja essas infraestruturas vão estar montadas permitindo assim os acessos e o sinal retornando novamente ao centro de controle e operação lá em Brasília. Nesse caso específico nós temos aqui o VISAT que é um sistema de transmissão de retorno via satélite que vai coletar essas informações dos domicílios residenciais da televisão aquelas pessoas que vão estar interagindo naquelas programações e naqueles eventos e retornando o sinal assim para os radiodifusores públicos que vão estar transmitindo o seu sinal. essa é uma configuração inicial que vai estar no satélite a configuração de cada um dos canais que vão estar disponíveis nos municípios configuração dos quatro canais nas capitais e a possibilidade de uso também voltando pela internet diretamente a estação de transmissão terrestre. Aqui eu tenho a concentração da informação que vai juntar agregar todo o conteúdo que retorna e transmitir de volta lá para o centro de controle e operações. Então essa rede é uma proposta do governo ela inicia-se a construção esse ano então há uma licitação pública para o início da construção existe um prazo aí de cinco anos para que essa rede seja construída e atinja até o limite dessas cidades todas podendo fazer a transmissão de todos esses canais digitais. Claro que uma vez a infraestrutura pronta ela também pode ser usada para essas outras aplicações. Subindo o sinal lá de Brasília por exemplo como nós mencionamos o canal do TGOV que seria as aplicações governamentais as aplicações que podem ser acessadas a televisão ela vem via satélite e vai diretamente via radiodifusão até a casa do telespectador e ele pode interagir com esse conteúdo. Então esse canal que é um canal IP já vai estar sendo iniciado desde o início da transmissão do projeto. Configuração básica de como seria uma rede de retransmissão incluindo toda a parte de recepção e transmissão e por fim eu vou mostrar essa questão da cobertura. A radiodifusão e o espectro de TV é o espectro mais nobre que existe hoje em termos de cobertura. Com um único transmissor nós conseguimos cobrir até 42 quilômetros de raio. Então dependendo da classe da estação de transmissão ou retransmissão nós conseguimos então atingir todas aquelas residências dentro daquele raio de cobertura. Temos classes menores dependendo do tamanho da cidade 29 quilômetros 18 quilômetros e também a possibilidade de trabalhar em redes de frequência única melhorando assim a cobertura do sinal principalmente para cobertura indoor para recepção dentro das casas e que isso dá uma vantagem muito grande seja na parte móvel seja na parte portátil a questão da rede de frequência única ela hoje é muito utilizada para a melhoria da qualidade da transmissão do sinal essa é a ideia da rede são 273 municípios que teriam todos esses pontos montados para a transmissão uma torre e transmissão única constituída é o maior projeto de radiodifusão pública digital existente no mundo hoje essas são as capitais onde teriam os quatro canais de radiofrequência e o modelo o governo tem baseado em uma nova forma ou seja da própria questão das telecomunicações e como medir a qualidade de serviço é dessa forma então que essa rede vai ser montada para que se tenha uma qualidade de serviço elevada nós estamos falando aqui de 99,8% de disponibilidade da rede ou seja ela só poderia ficar fora do ar durante o ano no máximo 17 horas 31 minutos e 12 segundos é assim que a estrutura está sendo feita ou seja alta qualidade de disponibilidade bastante elevada para que o serviço seja prestado de uma forma bastante atrativa e de forma que esse sinal possa chegar a todos os locais esse era o objetivo da mostra dessa infraestrutura que complementa esse trabalho de levar o acesso público e de como que os usuários poderão então acessar essa rede obrigado agora nós estamos disponíveis a alguma pergunta alô você quer fazer a pergunta no microfone acho que é melhor né alô então meu nome é Fábio eu já estou acompanhando a TV digital até porque eu possuo um decodificador de TV digital e algumas perguntas sobre essa questão da estrutura eu vi que no planejamento perdão sobre a questão da estrutura da rede pública um eu percebi que no canal local já contempla lá um canal comunitário a pergunta que me ocorre é o seguinte pelo que eu entendi lendo assim as partes os meandros técnicos o canal digital ele começa a sua transmissão de banda no que eles chamam de VH-RAIG ou seja canal 7 para cima no espectro ou seja quando lá em 2016 o pessoal puxar o plug da TV analógica a faixa VHFLol que é canal 2 a canal 6 vão estar abertas livres não vai ter nada a pergunta que eu gostaria de fazer é qual é o objetivo do governo ou se existe já alguma ideia do que vai ser feito com esse band reach isso não seria interessante de repente pensar num projeto onde as próprias comunidades teriam algo como projeto de rádios comunitárias para a área de TV digital em alta definição utilizando talvez esse band reach eu não sei se isso é possível tecnicamente é uma pergunta assim eu não tenho conhecimento nessa parte dos meandros técnicos relacionados a como esse espectro tem que ser populado se existe alguma limitação técnica é por isso que a pergunta minha é seria possível isso esse tipo de projeto eu vou responder a questão técnica depois vou pedir ao André que complemente com a questão voltada a essa questão das comunitárias isso que você está dizendo é um alerta importante o mundo chama isso de dividendo digital o que é o dividendo digital quando acontecer o apagão da TV analógica o que eu faço com os canais analógicos existentes na banda baixa na banda alta e no UHF eles vão estar disponíveis alguns países do mundo eles estão reclamando de volta os canais da TV se você pegar o exemplo dos Estados Unidos há uma tendência da TV aberta acabar nos Estados Unidos do canal 52 para cima não existe mais TV aberta nos Estados Unidos estão sendo destinadas a sistemas de Wi-Fi pago sistemas de Wi-Max pago telefonia celular pago ou seja há uma forte tendência de todo espectro que era aberto se tornar um espectro pago então esse dividendo como é um espectro premium que tem uma boa qualidade de penetração e propagação ele está sendo cobiçado pela área de telecomunicações no sentido de prestar serviços pagos o Brasil tem olhado para o espectro de radiodifusão como TV aberta quando ele caracterizou esse canal da rede pública do canal 6068 ele deixou uma informação muito importante nós não vamos destinar esse espectro para serviços pagos então esse dividendo digital analógico desculpa ele pode ser usado para outras aplicações com certeza a sua pergunta também interessante falar sobre o comunitário você sabe que o comunitário na TV só está na TV paga é uma coisa impressionante discrepante você tem quem tem dinheiro pode pagar assinatura vai ter acesso a TV comunitária que acabou sendo uma televisão que não é comunitária que acabou sendo a televisão que pode ser chamada de TV comunitária sob o ponto de vista legal mas comunitária não como nós entendemos sob o ponto de vista da participação social participação de grupos minoritários ou mesmo grupos majoritários de baixa renda na verdade a gente está na mão da associação comercial da UAB várias empresas que tem espaços na TV comercial a cabo então esta TV comercial será resolvida aqui o governo vai dar um espaço para que as TVs locais desses seis compartilhamentos de espectro através da modulação BST ou FDM que permite com a compressão MP4 que você tenha vários canais ao mesmo tempo você vai ter pelo menos um canal que vai ser especificamente para o uso da comunidade através de incentivos de projetos da comunidade que o Ministério da Cultura tem através dos pontos da cultura isso é televisão quer dizer você vai ter o canal da universidade você vai ter o canal da comunidade baseado numa infraestrutura que o Estado está proporcionando que é a única maneira de induzir isso dois a outra questão é o rádio comunitário o rádio comunitário poderia ir e a gente tem uma proposta muito séria para o canal 6 VHF 6 ou 5 porque não há uso específico o senhor Guna pode falar melhor do que eu para a TV digital em baixa frequência de VHF hoje não existe tecnologia para isso mas um 7 a 13 também não é adequado porque você teria que ter transmissores muito potentes e antenas muito altas não é muito adequado porém foi reservado exatamente para garantir o espaço da radiodifusão nesse espaço ainda não se sabe o que vai fazer ali mas se reservou o canal para isso agora o canal de baixo o canal principalmente aquele que está limítrofe ao FM ou seja o canal de 75 até o canal 87 que é o canal limítrofe com o FM poderia ser utilizado para o rádio digital se imaginando receptores cujo sintonizador possa sair de 75 a 107 você estimula uma indústria para poder fazer isso e a pessoa vai pegando aquela primeira faixa de 75 até até 86 77 para as rádios comunitárias e dali para frente para rádios comerciais não haveria problema algum em fazer isso o pessoal primeiro reagiu como se a gente estivesse mudando o espectro não depois confletiram melhor perceberam que essa pode ser uma possibilidade porque eles vão ter que mudar de frequência mesmo do analógico para o digital e a briga também está na escolha que aí o professor Guna pode falar um pouco mais porque ele é que comandou os testes dos dois grandes standards que estão sendo objeto de estudo aqui que é o IBICUT que trabalha no sistema IBOC em Bandon Channel e o sistema de DRN europeu que é aberto pelo menos teoricamente aberto e que a tendência hoje é que isso seja aproveitado se isso for aproveitado pode ser aproveitado inclusive no uso desse espectro de 6 do canal 6 de VHF e aí nós teríamos a possibilidade nesse canal de VHF ter uma rádio comunitária digital interativa tá e com a possibilidade desse digital incluir podcast cupom uma série de valores agregados inclusive vídeo inclusive display então essa possibilidade existe nós vamos trabalhar temos que trabalhar não só a escolha da tecnologia mas a escolha de uma estrutura industrial que permita isso e imagina se isso der certo vai resolver o problema do rádio digital porque o rádio digital até hoje não é uma realidade o rádio digital no mundo ainda não é sucesso a Inglaterra que foi a primeira a adotar a maioria dos patrocinadores de programas de rádio que tinham migrado para o rádio digital inicialmente voltaram para o rádio analógico FM por quê? porque a diferença não é muito grande a diferença sonora não é muito grande entre o solid state hoje o transmissor solid state evoluído ao transmissor digital a diferença estaria nas ondas médias e nas ondas curtas mas no FM a diferença não é tão grande então nós temos que botar valor agregado nesse rádio digital interatividade gerar possibilidades da nossa universidade como a gente fez no processo da TV digital poder trabalhar novas soluções para países customizar essas soluções para países como os nossos e não receber pacotes prontos vindo da Europa vindo dos Estados Unidos eu acho que não sei se o Gunnar quer falar alguma coisa mas eu acho que é por aí não sei se a sua resposta foi respondida alguém mais? meu nome é Luiz eu tenho duas perguntas uma delas o ministro das comunicações eu acho que há um ou dois anos atrás falou que o set-top box sairia por um preço de mais ou menos 170 reais 170 170 e a gente vê por aí hoje o set-top box por exemplo no Rio de Janeiro custa 300 e pouco essa é a primeira pergunta porque isso ainda não ocorreu a outra eu tentei fazer conexão USB de recepção digital em Niterói não consegui em nenhum lugar de Niterói Rio de Janeiro através de um drivezinho através de um drivezinho isso USB bem a minha primeira impressão foi que tem muita sombra ali porque tem muito morro mas no centro também eu não consegui troquei esse dispositivo por outro dispositivo USB também porque meu interesse é USB é móvel já que eu não paro em casa momento algum para ver televisão eu queria saber se existe no Rio de Janeiro alguma dificuldade de transmissão se lá pela geografia do lugar topologia topografia do lugar dificulta a transmissão ali do sinal essa segunda parte eu vou deixar para o Gula responder mas a primeira parte é a seguinte para você uma coisa são os técnicos e as pessoas que pensam o projeto da TV digital de maneira concreta outra coisa é o discurso que a gente faz para o atendimento da necessidade de evolução da TV digital o que o ministro disse na época era baseado nos cursos de competição com outros estándares mas se você incluir nesse discurso o que hoje provavelmente ele falaria e fala normalmente você incluir tecnologias de compressão como o MPEG4 e incluir a questão do Ginga do Middle Ginga esse custo não pode ser mantido em comparação aos setobox vendidos pela Europa e pelos Estados Unidos a preços baseados em 50 dólares 60 dólares que daria hoje 100 reais 100 e poucos reais que é o que é porque não há nem oferta de interatividade e nem compressão de igual ao nosso sistema que permite esse número de canais que você viu a transmissão e a melhoria da qualidade da decisão então portanto hoje os custos em Taiwan para o DVB taiwanês para o PSC perdão para o DVB taiwanês que você encontra no site hoje ou mesmo o da Coreia o DMB coreano que você vai encontrar MPEG4 vai encontrar alta definição você vai encontrar custos de 300 reais mais ou menos 180 dólares o custo exatamente igual sem interatividade nós já temos pelo menos 5 projetos a ser lançados esse ano cuja base chegou a 120 reais 130 reais isso está sendo trabalhado com o BNDES junto com a SUFRAMA para que a gente possa lançar para a Copa do Mundo tá os argentinos já estão trabalhando e se a gente bobear eles vão passar a perna na gente porque eles estão já com alguns custos muito baixos de set-top box incluindo o Ginga não é o Ginga completo não é o Ginga com as duas faces ou seja linguagem NCL linguagem Java DTV é só com a linguagem NCL que é uma posição do professor Luiz Fernando Soares que é desenvolvedor do Ginga da PUC do Rio de Janeiro que considera que a dualidade NCL mais o Lua mais a interface gráfica Lua e mais essa soma de declarativa e procedural possa ser suficiente a expressividade fica um pouco comprometida todo mundo sabe disso o Java tem bibliotecas mais desenvolvidas ainda do que o Lua e portanto para a televisão especificamente seria interessante usar os dois e é o que nós fizemos no fórum a nossa estrutura é mas é uma preocupação para que a gente tenha no argentino a necessidade de se tornar interoperável e compatível os programas baseados no Mildo que seja compatível com o nosso no mesmo sistema então esses custos devem chegar entre 120 e 150 reais até o meio do ano e aí isso já incluindo aquilo que o ministro não tinha falado lá porque não havia essa inclusão de MPEG 4 e nem de interatividade ele falava isso eu que falava o contrário eu que dizia que interatividade tem que existir interatividade tem que existir e hoje é uma realidade nós estamos mostrando um projeto pela TV pública e aí você poderia me perguntar por que as comerciais não estão entrando nessa interatividade porque ainda para elas não há como resolver a questão da publicidade eles têm um nível de publicidade sendo colocado como inversão publicitária no meio televisão e se você tiver um aumento de canais e se tiver uma outra maneira de vender essa publicidade pode correr riscos de modificação dessa divisão existente hoje e portanto eles têm receio de que isso aconteça mas é inexorável a interatividade na televisão é inexorável a multiprogramação por que que ela não é mandatória? perdão? por que que ela não é mandatória no nosso sistema? é uma boa pergunta porque nós somos considerados um país muito liberal por uns e autoritário por outros se você pegar o jornal Estado de São Paulo sei lá ou qualquer você vai ler aquele jornal se o Marciano caísse na terra hoje ia entender o governo Lula e o governo nosso como o governo mais autoritário e mais retrógrado do que já existiu no Brasil não é isso que a população pensa dá 80% de aprovação ao presidente na verdade o que nós temos para saber para falar claramente é que a gente teve a outra postura de ouvir todos os segmentos o segmento industrial e o segmento da radiodifusão não queriam fazer então nós deixamos em aberto para que não obrigassem as pessoas a fazer e a gente fazer o nosso papel a gente fazer a nossa lição de casa se amanhã eu dissesse não vocês deixarem em aberto mas vocês não lutaram por aquilo que vocês acreditavam tudo bem aí eu acho que é uma crítica razoável mas nós vamos fazer estamos mostrando aqui que o governo vai fazer o papel junto com as empresas públicas e junto com as universidades junto com aqueles que querem fazer serviços sociais e para tornar inexorável a existência de uma outra televisão a qual a televisão comercial deve se aliar no futuro agora vem uma pergunta emendando na dela não seria o caso de digamos assim eu considero assim eu vou falar uma coisa agora que talvez vá problemizar para caramba capitalismo que é o regime econômico onde vivemos exige que risco de certa forma se você quer ganhar grana você tem que correr certo risco as empresas e o que está me parecendo é que as grandes corporações de mídia estão querendo mitigar o risco de entrar com a interatividade passar essa responsabilidade para o governo público de dar uma cara a tapa para a hora que todo mundo perceber que a coisa está legal agora a gente vai ganhar vamos ganhar uns tubos em cima disso não seria a hora de de repente se pensar em talvez seja até pesado o termo que eu vou usar mas eu não não está me ocorrendo um termo melhor penalizar as empresas por não estar correndo risco de ter de implantar a interatividade não ter ah não a gente não quer interatividade tudo bem mas a hora que ficar bom vocês vão pagar porque a gente está tendo que apanhar mas a hora que mas a hora lá para frente vocês vão apanhar também olha eu vou te responder eu queria depois só passar a palavra para o senhor Gula para ele responder a segunda parte da questão do meu amigo do Niterói aqui então eu vou passar para ele para falar sobre cobertura e problemas de cobertura mas respondendo rapidamente para você eu acho que o Estado é indutor de políticas o Estado é aquele que permite que a universalização dos acessos possam acontecer de forma igualitária universalização tá o Estado então permite e favorece e fomenta mas o Estado democrático deve permitir que as pessoas possam bater quebrar a cara e lutar pela qualidade minha pergunta para você num Estado aonde nós temos democracia você está falando o que você quer e eu estou falando o que eu quero tá temos democracia plena a imprensa a imprensa pode falar o que quer tá tá certo eu não tenho um jornal de esquerda forte como a Folha de São Paulo ou como o Estado de São Paulo para dar o contraponto talvez de discursos mais mas eu tenho uma carta capital eu tenho uma carta maior eu tenho outros elementos que também constituem o acervo de informação que o Brasil tem isso é a democracia agora se eu for impor uma política baseada numa ideologia ou num ponto de vista eu sem demonstrar que eu sou capaz de competir com ele no mesmo campo de ação fazendo melhor que ele eu nunca nunca vou poder responder essa pergunta de maneira adequada porque eu estarei sendo sempre acusado de totalitário sempre acusado de autoritário por estar proibindo alguém de fazer algo e não fazendo aquilo que eu tenho que fazer então a maneira que a gente considera nesse governo correta é deixem que façam o que quiserem nós vamos fazer aquilo que a gente acha certo porque a gente acredita que a hora que essa TV pública de qualidade com entretenimento com os serviços públicos com a facilidade de ter uma televisão lembre-se que um dos canais aí é de alta definição o canal da TV Brasil passa a ser um canal de alta definição é pra competir com os canais de alta definição que existem pra gente ter qualidade aí nós vamos ver se eles vão com esses novos vejam vejam como o meu discurso pode ter sentido quantas coisas estão acontecendo na internet através do YouTube mesmo sem qualidade de imagem que estão se tornando sucesso comercial porque houve a possibilidade de acesso de uma nova linguagem e essa linguagem modificou modificou a estrutura formal de se fazer audiovisual então é assim que a gente trabalha só queria terminar a fala dele rapidamente pra encerrar apenas voltando a questão da cobertura na questão do USB nós estamos participando de diversos testes de campo pra melhorar a cobertura do sinal a primeira preocupação das emissoras foi colocar o sinal no ar e permitir que a transmissão fixa chegasse em todos os pontos agora a transmissão digital tem uma grande vantagem sobre a analógica aonde eu não tenho sinal eu posso colocar um repetidor ou um reforçador de sinal pra melhorar a cobertura vou dar um exemplo aqui em São Paulo tem um túnel aqui o túnel Ayrton Senna onde as emissoras estão colocando uma antena fendida dentro do túnel pra ter a recepção USB então isso está acontecendo e eu acredito que em breve essas localidades todas vão estar sendo atendidas e as emissoras dessas cidades vão estar incluindo ali novos repetidores pra melhorar a qualidade do sinal isso vai se intensificar quando a recepção mansegue for aumentando ou seja quanto mais a audiência for tendo nos telefones celulares dispositivos USB ou mesmo em carros ou ônibus essa cobertura e a melhoria desse sinal vai ser aumentada pelas emissoras com certeza muito obrigado nós vamos depois que a gente tem uma transcrição nós vamos ter um sistema de vacuna de vacuna que a gente tem uma autorema tá que a gente tem uma